Hum, hoje é dia de Memorial Bloco Social e hoje a gente vai homenagear Kaique Ferreira, um galã que conquistou o público nos anos 80. Quer saber tudo, mas tudo mesmo? Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem. Bloco Social Memorial. Começando! Oi gente, hoje a gente vai relembrar um grande ator que conquistou o Brasil inteiro na década de 1980. Carlos Henrique Ferreira Costa. Kaique Ferreira que nasceu no Rio de Janeiro em 1954. Na década de 1970 conquistou o público nos teatros e em 1981 ele estreou na TV Globo. Você viu? Não viu? Vai conferir tudo agora. A estreia de Kaique Ferreira na TV foi na novela Brilhante de Gilberto Braga em 1981, quando ele deu vida a um jovem do Rio de Janeiro, Fred. O bar não tá com nada, tá? Eu nunca mais quero entrar nessa. Já na sua estreia, ele contracenou com grandes estrelas da TV. Sérgio Mambete e Suzana Farine eram seus pais nessa história. Suas tias, Vera Ficha e Joana Fon. E a sua namoradinha era ninguém menos que Fernanda Torres, uma moça que não queria. Eu nunca mais vou chegar pra você e dizer que você tá morrendo de vontade de me beijar. Eu tô morrendo de vontade que você me beija. Um ano depois, em 1982, ele foi pro cinema. Gravou o filme As Aventuras de um Paraíba e deu vida ao Zé Branco. Bom, era um cara que chegava no Rio de Janeiro pra tentar ganhar a vida. Aquele sonho de todo brasileiro e muita gente até hoje curte esse filme. Em 1982, ele deu vida a um publicitário. Ninguém menos que Ricardo na novela Paraíso, da TV Globo. Oi, de casa! Pensãozinha, cara. E o que é que você queria, cara? Duro do jeito que a gente tá, queria um Hotel 5 estrelado. Em 1983, Kaique Ferreira fez um filme um tanto quanto polêmico. Flor do Desejo. Ele era um rapaz ingênuo, mas fez tudo por amor a Sabrina e se transformou em um bandido. Sucesso nas telonas. Em 1984, Amor com Amor se Paga estreava na Globo, onde ele era um jovem contabilista. Lembra do Seu Nodô, personagem que fez história na TV na pele de Ari Fondeca? Parece que o senhor é dono de tudo aqui em Morte Santa. Fale em Blasso. Ninguém deve saber disso. Não, pode ficar tranquilo. Mas o Gustavo também gostava de dinheiro e queria conquistar o coração da Elisa. Bia Nunes de mentirinha, tudo pra ficar com grana. Desculpe, Elisa. Eu não posso ser seu amigo. Por quê? Porque eu te amo demais. Em 1984, ele tava de volta à TV em Corpo a Corpo. Contracenou com ninguém menos que Malu Mader. Era uma certa paixão, onde ele dividia espaço com o também saudoso Lauro Corona. Chamou a atenção. Se eu saísse outra vez com a gatinha, tudo bem? Tudo bem. Desde que você não me chateie também se eu quiser sair com outras pessoas. Não foi assim que a gente combinou, Zeca? Uma relação aberta? É. Foi assim que eu sempre quis. Ele passou um tempo longe da TV e só retornou em 88 em Olho por Olho na TV Manchete. Ele deu vida ao Caio Falcão. Infelizmente, com a extinção do canal, poucas imagens e recursos existem dessa época. Sexo dos Anjos foi seu último trabalho na Globo em 1989. Ele entrou na metade dessa história. Viveu o Diogo. Bom, agora eu entendo o ciúme do meu irmão. Não só entendo, como justifico. O último trabalho foi o Guarani, em 1991, na TV Manchete. Ele deu vida ao Álvaro. O que chamou a atenção dessa história foi a protagonista, Angélica. Pois é, os saudosistas, as pessoas que lembram da TV Manchete, lembram desse sucesso. No teatro, ele atuou também em Isadora, Oswald, Grande e Pequeno, Apenas Bons Amigos, Poleiro dos Anjos. Atuou com Maria Padilha, Miguel Falabella e muita gente importante em várias adaptações e muito sucesso. Infelizmente, Kaique Ferreira nos deixou em 12 de janeiro de 1992. Foi uma das vítimas da AIDS aqui no Brasil. Muitos lamentam, acreditam que se ele estivesse vivo até hoje, teria feito muitos, mas muitos papéis importantes no cinema, no teatro, na televisão. Kaique viveu pouco tempo, faleceu aos 39 anos de idade e até hoje faz parte da memória do bloco social, da memória da TV brasileira. Que pena, que alguém partiu tão jovem, mas vai ficar em nossos corações. Curte, comenta, compartilha. Quem a gente pode lembrar aqui no seu memória bloco social? Manda sua mensagem. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, bloco social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.